Eu tava cruzando aqui na praia e dá uma olhada, essa pedra não parece um fóssil de algum dragão ou dinossauro que faleceu há muito tempo? E aí ficou o esqueleto dele aí? É muito igual, tem até um olhinho ali ó. Eu tô aqui na praia, na verdade pra ser exato eu tô numa ilha e até agora eu não dei de cara com ninguém, eu acho que essa ilha aqui é abandonada. E a gente está aqui bem próximo da travessia, eu até vou passar pro outro lado ali porque essa ilha tá bem deserta, eu não encontrei ninguém pra gente caçar. Então vamos lá né, vamos seguir por aqui, vou ficar sempre de olho porque a gente não sabe quando que a gente vai ver alguma coisa, algum outro dinossauro que de repente possa até querer caçar a gente. Então a gente vai ter que ser rapidão aqui e passar correndo. Vamos lá, sempre olhando e sempre atento e vamos deixar o esqueleto ali do dragão ou dinossauro pra trás. Os dragões estão cercados de mitos e simbolismos históricos. Às vezes quando eu estou perambulando aqui próximo à praia eu consigo escutar algumas coisas na água, parece até que tem sei lá, um réptil marinho aqui. E ó, vamos ter que atravessar agora, vamos lá. Legal que tem essas alguinhas aqui, e o problema é que a gente não é aquático, então, caraca, a gente não sabe nadar muito bem. Ela começou a afundar, não! Ah, socorro, galera, eu tô me afogando aqui. Tô me afogando! Eu preciso de ar, ar, ar. Ah, caraca, minha vida, consegui. Nossa, pra vocês verem que uma simples travessia pode ser mortal nesse lugar, mesmo sem algum réptil marinho. E olha só o que que está cruzando ali, ó, um espinossauro filhote. Será que eu vou conseguir pegar ele? E lá vai ele, galera. Tá nadando. Bah, não sei se eu vou conseguir pegá-lo. Eu tô vendo outros dinossauros lá também. Eu acho que aqueles são herbívoros. Nossa, espertão, espertão, galera. O cara utilizou aqui a água ao favor dele e acabou conseguindo escapar. Aqui tá as pegadinhas do meliante. Passou pra lá e já era. E tá tendo umas batalhas que eu tô vendo aqui. O problema é que não tem como a gente cruzar, né? Então... Quer dizer, na verdade tem. Só que, tipo, eles têm muita vantagem por serem semi-aquáticos, o que dificulta pra gente, né? A gente não é. Eu acabei de chegar aqui do outro lado da praia. E já tô enxergando as carcaças ali dos argentinosauros. Também parece que tem um sarco caçando. Eu não sei o que ele tá caçando ali. Eu acho que é um outro herbívoro. Enfim, eu tô aqui de boa deitadão aqui em cima. Porque eu queria averiguar aqui o território antes de entrar. E, aliás, tem um triceratum sentadão ali bem de boa. E eu tô quase, quase chegando à fase sub-adulta. Falta muito pouquinho ali, ó. Olha só. A gente tá evoluindo, galera. Cada vez mais. Tô vendo até o Maia lá na praia. De repente eu caçei ele. Tô ficando com fome aqui. E eu tô escutando também a meia hora. Desde quando eu cheguei. Tem alguma coisa aqui embaixo fazendo barulho. Dois giganotossauros. E eu acho que eles estão caçando alguma coisa. Ou é três giganotossauros. Acho que é três. Porque tem um filhotinho ali no meio. Caraca, galera. É sinistro. Acabei de chegar próximo aqui do triceratops. Vou mandar uma amizade pra ele. Vamos ver o que ele vai fazer. Amigo, né? Ó, mandou um gritinho. Beleza. Tá de boa. Bom, vamos ir por aqui agora. Sair correndo a toda velocidade. Pra deixar ele pra trás. Vai que ele mude da ideia e queira me eliminar. E eu acabei de escutar um grito aqui atrás. Não sei se foi dele. Ó, ó, ó. Ó, ó. Ó, tá vindo pra cá. Aqui. Toma. Peguei. Mordi. Mordi. O cara tentou morder um filhote de carne. Ó, ele tá zoando. Ah, eu volto aqui. Ah, caraca, galera. Pernotauro veio rapidão e me deu uma mordida. Pelo menos tentou. Ó lá ele, ó. Se afastou agora. Mandar ameaça. Aí, mandou ameaça. Ah, eu acertei ele. Pera aí, galera. Vamos ver se eu pego ele. Vamos lá. Vamos correr aqui, ó. Olha, não viu, não viu, não viu. Ah, fugiu. Ai, 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 ai. Ah, quase peguei. Quase. Ah, ai, galera. Macacos me mordam. Vamos lá. Quero fazer ele bater a cabeça. Aí, ó. Toma. Acertei. Agora pegou. Ah. Volta aqui, caracolotauro filhote. Vem aqui. Ó, ele foi pra lá. Não. Nossa. Ele veio e me atacou. Ai, ai, ai. Eu achei que ele não ia voltar. Eu achei que ele ia sair. Aí, tomou. Beleza, foi pra lá. Ah. Morde ele. Mandar ameaça. Aí, mandei ameaça. Pronto. Mandar amizade pra esse herbívoro aqui, porque ele é bem maior que eu. Pronto. Ô, cara. Voltou de novo. Toma. 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 Porra. Aí. Dei umas mordidas. Tá ferido. Tá ferido. É agora. Ah, você quebrou. Caraca, eu achei que ele ia se quebrar tudo. Beleza. Fugiu pra lá. Aí, foi machucado. Foi embora agora. Nossa, galera. O cara aproveitou ali, deu um ataque de oportunidade enquanto eu tava conversando com meu brother. Meu amigo herbívoro. Pelo menos a gente conseguiu dar algumas mordidas nele. Ele saiu bem danificado. E também, por sorte, a gente não precisa se alimentar agora. Então dá pra deixar ele embora. Tá, chegando aqui no pântano. Vamos tomar um pouquinho de água. Não tá me seguindo? Não. Ok. Aí, galera. Foi tenso. Mas, conseguimos. Eu acho que esse Triceratops tá me seguindo. Sério mesmo. Ó, o cara ali, ó. Do nada. Acho que eu vou mandar mais uma amizade pra ele. Só pra ter certeza que ele é amigo. Ó, mais algumas. Eu acho que o cara tá me seguindo mesmo. Ele veio de lá. Depois veio pro pântano onde eu tava. Eu vou me afastar. Porque, sei lá, né? Tô meio suspeitando desse cara aí. Vai que ele vira um carnívoro. Triceratops carnívoro, já imaginou? Ó, agora eu me afastei bastante. E ele não tá me seguindo. Beleza. Eu acho que a gente tá safe agora, por enquanto. Eu até... Ah, eu ia aí, aqui na esquerda. Mas eu vou seguir aqui, pra cima. Vamos avançar aqui pra cá. Lá tá ele, ó. O Triceratops. Tá paradão lá, ó. Aí, maravilha. Podemos ir tranquilos agora, sem se preocupar com o trique gigante nas nossas costas. Aquela praia, bem ali na frente, é onde a gente encontrou aquele espinossauro que a gente perdeu de vista. A gente tá dando uma volta aqui, já. E agora que eu tô vendo aqui, essa paisagem é bonita, hein? Eu não posso cair daqui de cima, só. Eu tô escutando alguns dinossaurinhos pequenos aqui pra baixo. Não sei se são pequenos, mas... É bem baixinho o som. E acabou de dar uma música sinistra agora. Beleza. Eu acho que eu vou seguir aqui pela direita. Vamos indo. Vou dar só uma voltinha aqui, ó. Será que dá pra descer? Não. Cara, se a gente cair dessa altura... Vocês já sabem o que que acontece. Meu Deus. Meu Deus. Acabei de dar de cara aqui com o argentinosauro juvenil. Vou mandar amizade pra ele aqui, ó. Não vou tentar caçá-lo, até porque ia demorar muito tempo. E eu sei que eu tô com muita fome. Mas... Acho que... Vamos deixar, né, galera? Vamos deixar. Eu também já tô trocando de pele aqui. Já tô virando um gigantossauro mais esverdeado aqui. Com uma tonalidade mais escura também na parte de cima. E eu já estou jovem. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha só. Opa, não. É aqui. Aqui mesmo, ó. Já tô na parte adolescente pra subadulta. Na verdade, a gente tava em juvenil. Aí foi pra adolescente. Eu até achei que a gente ia ir pra fase subadulta agora. Mas não. Tinha adolescente antes. Eu que me esqueci. Mas enfim. E olha lá o argentinosauro indo embora. Desesperado, coitado. É hora de dar tchau. Tem um das pletossauros aqui na minha frente. Vou caçar ele. Pronto. Dei umas mordidas. Aí, dando mais algumas mordidas. Mais algumas mordidas aqui de frente. Cara, que briga feia, galera. Tô dando aqui umas mordidas nele a mais. Aí. Caraca. Que briga feia, na moral. Tudo bem que eu nem sofri. Eu cheguei... Eu acho que ele achou que eu ia mandar amizade pra ele. Mas não. Cheguei a mordida, galera. Pô, outro carnívoro. E a gente tá sedento de fome. Então, infelizmente, vai ter que entrar pro bucho aí. Que a gente é giga, galera. Territorial aqui, ó. Que caçado. O cara tava paradão aqui, olhando pra mim. Achou que ia vir na amizade. Mas, né. Vai pro bucho agora, que nem eu falei. Vamos devorá-lo. E bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado, divertido. Não esqueça aí de deixar o seu likezão. E principalmente, o sininho. Para receber as notificações dos próximos vídeos. Fizemos uma caçada épica. A gente lutou contra um carnotauro filhote. Anteriormente, fomos perseguidos por Triceratops. Achamos um argentinossauro filhote. Juvenil, na verdade. Foi muito massa. Espero que você tenha gostado, realmente. Valeu a todos. E é isso aí. Até a próxima. Fui. Acabou de chegar aqui um giganotossauro. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele tá vindo aqui da nossa carcaça. E aí... Será que ele vai me atacar? Nossa, o tamanho do menino. Caraca, do nada, galera. Nossa, tomei mordida. Ai, socorro. Vambora, vambora, vambora. Caraca, deixa eu girar aqui. Ai, dei minha cara com ele. Morde, morde. Tomei uma rabada. Tô nas costas dele aqui. Beleza, tô mordendo. Tô nas costas dele, galera. Será que a gente vai derrubar? Ó, mordi, mordi. Tudo bem. Tomei rabada aqui. Mais uma. Mas vou aguentar. Ó ele, tá ferido. Nossa, não. Ele tá machucado, galera. Eu acho que vai. Eu acho que vai. Aí. Dei mais uma. Mordida e mordida. Caraca, tomei uma aqui. Vamos, galera. Vai dar pra derrubar. Nossa, ele tá girando aqui. Não, não. Ah, quase, galera. Quase que a gente eliminou ele. Ele quase que a gente venceu o Giga adulto. Eu acho que era adulto, pelo menos. Nossa, foi muito épico. Bom, pessoal. Então é isso. Realmente a gente vai ficando por aqui. E valeu. Quem ficou curioso pra saber o que aconteceu com a gente, tá aí a resposta. Infelizmente, não sobrevivemos pro Giganotossauro adulto, mas quase conseguimos eliminá-lo. Ainda apareceu outro dinossauro ali. Não deu pra ver o que que era, porque tava no meio do vucu-vucu ali. Mas foi épico, galera. Valeu. Tchau. 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 Tchau.